cai comigo aqui alguém mano eu vou ver que tá longe do caos eu vou lá com ele eu tô falando para você não tô do outro lado tem cara aí com você me viu acabei direito a um eu tô indo lá tô indo lá que cês tão demorando com esses caras lá o carinho que matou ele tá bom pronto resolvi a parada vai até a próxima temporada não tô lascada né cara aí tem cara aí eu tô vendo ó caramba puta mano mas que infernal veio eu acho que vai cuidar tem uma monte aqui na esquerda monte aqui na esquerda o caramba tem mais um acabou ganhando que partida vai cê é louco aí pô a 13 é e aí ii tá chitado falou que eu estou Apenas ainda tá bem. Mas... Com não tem nem. Compre, marca a compra, não tem compra nenhuma, né? Não tem compra, não tem compra. Não tem compra. Não tem compra, já aconteceu. Aaaaaah! Que bom, mano. Continua a mão, confusa. Hahaha, se fuder. Tô com ninguém, né? Ah, mano. Essa história é muito roubada. E o talento não conta, né? Seu viado. Ah, que mentira, velho. Gostou, hein, bala? Quer ver eu surpreender esses caras? Olha eles já lá no fundo, lá. Tô safe aqui, galera. Acabei de ver que tá indo bem. Não, não tô safe, não. Acabei de ver que eu não tô safe. Derrubbei na... Derrubbei na praia. Ai! Ai, 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 doeu, cara? Fiz dodói? Fiz dodói? Fiz dodói? Fiz dodói, você também? Fiz dodói? Eu peguei os três, cara. Os três eu peguei. Vim uma cadeira... Eu peguei os três, cara. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau!